A cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza em todo o território nacional o censo demográfico. Os censos demográficos são a única forma de informação sobre a situação de vida da população em cada um dos municípios e localidades em todo o país. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas. Elas vão se encerrar na semana, no dia 21, sexta-feira, elas se encerram. O IBGE vai contratar, só para a região de Marabá, mais de 200 pessoas. Vai ser um trabalho temporário, só durante o censo. Vai ter mais de 200 oportunidades de trabalho. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística contrata agentes para atuarem no censo 2022. As vagas serão para recenseador, agente censitário de administração e informática, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Para o cargo de recenseador, é exigido diploma de ensino fundamental completo. Teremos o agente censitário municipal, agente censitário supervisor. Esses dois cargos é necessário apenas o ensino médio. E o cargo de recenseador, aqueles que terão mais vagas, para Marabá em geral serão 199 vagas. Esse é necessário apenas o ensino fundamental completo. Em Marabá, serão mais de 199 vagas para recenseadores, 3 vagas para açaí e 3 vagas para a ACM e 22 para a ACS. A remuneração é de R$ 1.700, com previsão de contratação a partir do dia 29 de março. O contrato tem a duração de 5 anos, podendo ser prorrogado. Os agentes irão atuar, todos com identificação, para a realização das ações. Para se inscrever no processo, basta acessar o site do IBGE. Então a pessoa tem que entrar no site da FGV, que é conhecimento.fgv.br. Aí lá vai ter os dois cargos disponíveis para ela se inscrever. Aí caso ela tenha card único, que é insuficiência financeira, ela poderá pedir isenção dessa taxa de inscrição. Se ela não quiser entrar direto no site da FGV, ela pode entrar no site do IBGE. Também terá as informações, ela também vai ser direcionada para o site da banca.